Tem limão em casa? Eu peguei 3 limões pequenos, 400 ml de água, bora lá preparar uma dica para deixar os seus alumínios super brilhando e rendem muito mais. Bora lá? Primeiro vamos começar com o limão que já está aqui cortado, bora jogar ele aqui no meu litificador, 400 ml de água e bora lá bater. Bata bem baixinho. Vou limpar a água. Tranquilo, vou pegar um trechinho mais preto aqui, ó. Prontinho, bem baixinho. Bora ver se é a água. Peguei uma barra de sabão daquele mais durinho de preferência, viu gente? Olha, agora bora ralar esse sabão. E o bom é que rende mais, tá bom? Ralei a metade desse sabão, tá vendo a parte do ralo que eu ralei? Ó, a metade é o suficiente. Se você quiser fazer tudo, você pode também cortar tudo, mas eu vou fazer só com a metade, tá bom? Agora bora lá levar pra panela. Ralado. Bora levar pra panela. O sabão ralado na panela, bora ligar o fogo. Com o fogo ligado, bora jogar o limão que a gente batemos no litificador. Bora lá? E mexendo até ele dissolver totalmente esse sabão. Bora pegar também algo que vai precisar pra colocar aqui enquanto estamos mexendo. Aqui nessa mesma panela, pra o seu alumínio ficar mais brilhoso ainda, eu vou colocar uma colher cheia de açúcar. E continuando mexendo. E pra finalizar, que tem aí no meu canal Tudo Um Pouco Sonho Frito, uma colher de bicarbonato de sódio caseiro. Tem aí, é muito fácil você fazer esse bicarbonato. Com apenas dois ingredientes você vai fazer, ele vai ficar o próprio bicarbonato. Vamos jogar aqui dentro. E vamos continuar mexendo. Finalizadinha aqui a receita, vamos deixar dissolver bem o sabão. Tá bom? Isso é o suficiente. Olha como ele já tá ficando consistente e grosso. O bicarbonato é pra deixar o seu sabão mais consistente. E também vai servir pra brilhar também as suas panelas. Isso aqui também dá pra você lavar copo, copo de vidro, prato pra tirar gordura. Além de brilhar, ele tira a gordura. Oi, meus amores. Eu posso falar um algo com vocês? Compartilhe. Sabe por quê, gente? Às vezes, assim, ah, mas ela quer que compartilhe pro canal dela. É como se diz. Lógico, é bom também pra mim. Mas compartilha aí pra pessoas que, às vezes, gente, isso aqui vai economizar bem o bolso. Às vezes tem pessoas que não tem, assim, aquela muita condição. E vai ajudar essa pessoa. Porque com meia barra de sabão, vocês vão ver o rendimento que vai dar isso aqui. Entendeu? E assim vamos ajudar. Porque muitas vezes não podemos ajudar as pessoas de uma forma. E podemos ajudar compartilhando um vídeo simples e fácil de fazer, que dá pra fazer em casa. Igual, por exemplo, o bicarbonato. O bicarbonato você faz em casa com apenas dois ingredientes. Aperta aí na minha foto, no meu canal Tudo Um Pouco Sonho Frito, né? Apesar que eu tô gravando aqui já pro canal. Né? Mas como eu vou mandar ali também pra outra parte, até que aconteça. Aperte lá na minha foto. Quando você apertar na minha foto, você apertar, ver o empelar, né? Com o sonho na mão. Aperte num vídeo, lá em cima, vídeo. Aí vai subindo que você vai ver a dica também do bicarbonato, gente. É muito fácil. É com ingredientes que você tem em casa. Olha como fica consistente. Gente, bata bem o limão. Nossa, deu pra vocês perceberem aqui que eu não bati tão bem o limão, mas tá bom. Vou deixar assim mesmo. Bata bem o limão pra ele dissolver todo o limão. E aqui, gente, ó. Tá vendo? Já pegou uma consistência. Olha. Olha como ele fica, gente. É impressionante, né, gente? Fala a verdade. Ó. Ele já ferveu. Ele já ferveu. Deixa eu ver se o sabão já dissolveu totalmente. E deixa aí nos seus comentários se vocês estão gostando dessas dicas. Que aí eu estarei fazendo mais dicas fáceis aí no dia a dia pra dona de casa. Gente, pra nós e pra mim também. Porque eu fazendo já serve também pra mim usar aqui. Deixa aí nos seus comentários se vocês estão gostando. E de que cidade estão chegando os meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz, né, de saber. Olha que cidade, aonde está chegando os meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz. Então, bora desligar o fogo que já está bom. Me liguei. Depois de pronto, se você tiver... Quiser juntar também, gente, tapoezinha de manteiga. Nada a gente joga fora. Mas, como eu não tenho, eu tenho aqui essas tapoezinhas. Bora colocar aqui dentro. Deu certinho, gente. Tava procurando ali e deu certo, ó. 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 Agora, só deixar dar o ponto certo. Pra nossa receita estar sendo aí finalizada. E o nosso sabão, pra deixar o nosso alumínio brilhando, já está prontinho. Olha, eu derrubo até um pouquinho ali, ó. Tá vendo? E, quando ele estiver pronto, eu volto com vocês. E fazendo o teste no alumínio. Pra vocês verem que não é mentira. Que não é propaganda enganosa. E que dá super certo. Oi, gente. Olha só. Eu fiz num dia e deixei pra olhar no outro dia. Gente, vale a pena vocês fazerem essa dica aí. Pra deixar o seu alumínio brilhando. E ainda dá pra quando você tiver vasilha com gordura. Também sai toda gordura. Sem precisar comprar detergente. Bora abrir pra ver como é que ficou. Vamos abrir junto comigo aqui. Olha aí, gente. Aqui tá só. Deixa eu levar pra só. Gente, essa vasilhinha, ela é tipo uma vasilha só. Eu coloquei duas, né? Uma embaixo e a outra que eu fechei. A outra fechei a outra. É como se fosse uma maletinha, né? Se você quiser levar alguma coisa separada. Ou como se fosse também uma vasilha. Pra você também colocar um exemplo. Mussarela em cima e presunto embaixo. É muito bom pra guardar na geladeira. Uma tapoezinha. Olha aí, gente. Como é que ficou. Tá vendo? Pera aí que eu vou agora mostrar pra vocês que brilha mesmo o alumínio. Gente, se tiver... Igual eu aqui tem negócio de panela do fogão. Passa. Sai com maior facilidade, gente. Lava suas panelas. E além de deixar brilhando, tira a sujeira, o grude. Tá bom? Bora lá. Pera aí que eu vou pegar uma panela e mostrar pra vocês. Olha, gente. Ele fica assim mesmo. Ó, ó. Ó. Ele não fica muito duro. Mas é muito bom. É por isso que é bom você ter manteigueira. E você vai deixar na própria vasilha. Não vai precisar desinformar. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar em cima da pia. Quando acabar o de cima. A minha filha que lava a louça vai usar de baixo. Eu vou ensinar pra elas como mexer. Pra não gastar também todo o sabão. Agora eu vou pegar ali a bucha. E vou mostrar pra vocês como vai deixar o meu alumínio. Olha aí. Tá vendo essa vasilha aqui? Ela tá encardida. Vocês estão percebendo, né? Eu poderia ter pegado uma vasilha com carvão. Só que não tem nenhuma agora. Mas como essa aqui tá encardida, vai dar pra vocês verem. Eu vou pegar a buchinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô sem água aqui, ó. Ó. E vou molhar a buchinha aqui. E com a buchinha mesmo, aqui dentro mesmo, gente. Vocês fazem assim, ó. Ó. Não precisa forçar a buchinha. Porque um pouquinho só já espuma, ó. Aí você faz assim. Vou falar pra vocês, gente. Sem precisar de bombril. Ó, gente. Sem... Ó. Eu nem coloquei bombril aqui, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui em cima. Sem colocar força, né, Mi? Ó. E já dá tanto pra vocês perceberem que já tá ficando brilhando a panela. Ó. Ó como escuma, ó. E olha que eu só passei por cima. Ó. Sem bombril. Bora ver como é que ficou. Sem colocar força. Nenhuma. Pra vocês verem, gente, que vale a pena vocês fazerem. Olha só. Ó. Tá vendo? A espuma que deu. Sem bombril. Só com a buchinha mesmo. Ah, gente. Aproveitando pra mostrar pra vocês aqui. Uma dica pra vocês também fazerem, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um detergente, né? Eu abri um buraquinho aqui. É simples, mas dá pra vocês fazerem. Tá vendo aqui, ó. Eu peguei e coloquei aqui. Pra quando eu terminar de usar a minha bucha, eu vim aqui com a bucha e coloco aqui, ó. Com a tampa, com a boquinha e desce por aqui. Toda a água da bucha, ó. E não vai quebrar a sua torneira. Só a bucha. Não coloca sabão, que sabão é pesado. Ó. Se vocês gostaram da dica, deixem aí nos comentários se vocês quiserem mais dicas. Se quiser que eu explique, é... Bem explicada essa dica aí, como fazer pra você colocar na sua torneira. Pronto. Olha, gente. Vocês viram que escumaram. Deixa eu colocar a buchinha aqui. Eu tô sem água aqui, viu, gente? Ó. Olha só. Só com a bucha, sem o bom brilho. Olha o brilho que já ficou, gente. E vocês viram que eu não forcei a bucha. Eu poderia ter com a mão, assim, não. Olha o brilho que ficou. Gente, vale a pena essa dica aí. E se vocês gostaram, gente, deixa... Agora eu lavei por fora, né? Deixa nos comentários aí. Ó. Ainda tem sabão aqui, ó. Ó. E olha que eu peguei só por cima. Mostra de novo, Mi. Ó. Ó. Deixa nos comentários. Ele fica meio molinho mesmo, ó. Se vocês estão gostando dessa dica, se vocês querem mais dica no dia a dia pra você que é dona de cozinha. E dica, assim, que vai te ajudar, né? No seu bolso. No nosso bolso. Porque do jeito que as coisas... Olha só. Sem fazer força, Mi. Olha, por dentro. Olha, gente. Sem fazer força nenhuma, ó. 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 Gente, fala a verdade. Ó, ó. Ó o brilho que já fica. Sem fazer força. Imagina se eu usasse um bom brilho. Aí ia ficar mais brilhando ainda, gente. Gente, se vocês gostaram, gente. Mais uma vez. Deixa aí nos seus comentários. Compartilhe. Não fique só pra você. Além de vocês me ajudando, compartilhando. Pra mais pessoas estarem aprendendo essas dicas do dia a dia. Pra economizar no seu bolso. Né? Pessoas vão aprender, né, Mi? Vão aprender e vai também estar ajudando pessoas. Que às vezes... Você vê. Com uma barrinha de... Com uma metade de sabão. Eu fiz duas tapuazinhas. Fiz essa. Né? E ainda fiz essa de baixo. Quando essa acabar... E aqui, gente. Vou falar pra vocês. Não vai precisar nem de detergente. Tira também a gordura. Se tiver vasilha engordurada. Não vai... Esse sabão vai ser o suficiente pra você estar no seu dia a dia. Lavando a sua louça. Copo de vidro. Pra você também que é dono de bar. Que às vezes suja muito copo. Também é muito bom. Façam. E vocês vão gostar. Olha, passei a bucha, gente. Eu não passei a bucha com força. E a minha vasilha já ficou brilhando. Então, gente. Espero que vocês gostaram. Esse é o vídeo. Compartilhe pra mais pessoas estarem aprendendo. E beijo, meus amores. Eu amei. Se você amou, deixa aí no comentário, gente. Vou fazer. E se você fez, gente. Deu certo. Olha. Deixa aí. Olha. Eu fiz. Deu certo. Eu gostei. Tá bom? Isso aí vai me incentivar mais. Eu estar gravando mais vídeos assim. Com dicas do dia a dia pra você. Gente. Lembrando pra vocês. Eu fiz. Né? Um dia. Antes eu fiz. Foi ontem à tarde. Não é, Mi? Eu fiz ontem. E hoje, mais ou menos. Vai dar 10 horas da manhã. É 10 horas da manhã. Eu fui lá. E peguei. Deixei lá no cantinho. E já tava bom. Lembrando que ele não fica muito duro. Ele ficando nesse ponto. Ele já está. Ó. 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 Olha, gente. Ó. Se ficar um aguinho. Um aguinho aí embaixo. Um pouquinho assim. É normal. É por causa do limão. Tá vendo? Ó. Tá vendo, gente? Pode deixar. Não tem problema. Então, gente. Tchau, meus amores. E sempre fazendo de tudo pra fazer o melhor pra vocês. Principalmente pra nós que somos donas de casa. Beijo. Tchau.